A paz do Senhor irmãos, quem está feliz com Jesus diga aleluia, quem está feliz com Jesus diga glória a Deus, tem profeta de Deus aqui essa noite, olha para alguém e diz assim, é hoje, só quem saiu de casa para dar lugar deixa eu te conhecer, abre comigo a sua Bíblia, quinto livro do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10, versículo de número 38, louvado seja Deus por essa vigília, louvado seja Deus pela vida do pastor Joel, sua esposa, que a bênção do Senhor seja sobre vocês em tudo sempre, que onde vocês colocarem os pés seja abençoado, que onde vocês colocarem as mãos o céu os faça prosperar para a glória de Deus, grato pela oportunidade, cheguei em casa aquele dia falando com a minha esposa, você tem que conhecer o Joel e a sua esposa, o Senhor é uma bênção, a educação em pessoa, que Deus continue te abençoando, meu amigo Filipe, Deus lhe abençoe, já mora no meu coração, Leandro, uma honra te conhecer pessoalmente, que a bênção do Senhor seja sobre ti, teu ministério, a tua casa, para a glória do nome de Jesus, Atos capítulo 10, versículo de número 38, quem encontrou como um sinal positivo, diga, escrita está, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, eu vou repetir, porque eu quero pregar essa noite sobre sete verdades sobre a unção, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, não sei se vai dar tempo de terminar essa mensagem, eu quero fazer bom uso do meu tempo e para fazer bom uso do meu tempo, eu vou abrir mão da introdução e eu vou direto ao assunto, você vai ouvir 25 minutos de Palavra e de Glória de Deus nessa casa, gente, o Antigo Testamento ele é repleto de profecias acerca do Messias vindouro, e várias dessas profecias afirmavam que o Messias seria alguém que viria debaixo do poder do Espírito Santo, se você olhar para o nascimento de Jesus, você vai ver que o nascimento de Jesus, já é obra e uma obra miraculosa do Espírito Santo, quando o anjo se apresenta a Maria e diz que ela iria conceber e dar a luz a um filho, em Lucas 1,34 a resposta dela para o anjo é, como se dará isso, visto que eu não conheço o varão? aí no versículo 35, o anjo responde para ela e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, Ele te cobrirá com a sua sombra, já no nascimento nós vemos o Espírito Santo presente na vida do Messias, e não só isso, quando Jesus, para cumprir a lei, Ele vai ser batizado por João, ao sair das águas do batismo, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, desce sobre Ele o revestindo, para que Ele cumprisse com eficácia e com poder o seu ministério, e a obra redentora do Calvário, quando Jesus está em Nazaré, e eu estou em Lucas capítulo 4, dentro da sinagoga de Nazaré, Jesus abre o rolo, Ele lê Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, e Ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, quando Ele termina de lei Isaías 61, Ele bate no peito e Ele diz, hoje se cumpriu essa profecia aos vossos olhos, mas alguém pode me perguntar e dizer, se Jesus era Deus, porque Ele precisava ser ungido, se Jesus era Deus, porque Ele precisava dar unção, sim, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, divindade na humanidade, mas humanidade na divindade, e se até Jesus precisou dar unção para cumprir o seu ministério, imagine eu e você que somos meros seres humanos, tem gente que se acha a última bolacha do pacote, tem gente que se acha o último copo de Coca-Cola na garrafa, ele bate no peito e diz, eu prego porque eu sou formado, eu canto porque eu fiz faculdade de música, eu faço porque eu tenho, ei, desce do pedestal, só tem um que tem, só tem um que pode, só tem um que é, só tem um que faz, só tem uma estrela que brilha aqui e o nome dele é Jesus Cristo, vamos começar a esquentar esse ambiente, se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, quem canta, canta por causa da unção, quem prega, prega por causa da unção, quem profetiza, profetiza por causa da unção, quem pastoreia, pastoreia por causa, se tem alguém debaixo dessa unção essa noite, jogue as duas mãos para cima, faz um minuto daquele barulho que o diabo não... Jeremias 9, 23, escrito está, não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie sinista e me conhecer e saber que eu sou, Isaías 42, 8, escrito está, eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória, pois a outra em eu não darei, Salmo 115, verso 1, escrito está, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, João 3, 30, escrito está, é necessário que ele cresça, e que eu e você que a gente suma, que a gente desapareça, 1 Coríntios 10, 31, escrito está, quer comais, quer bebais, ou quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, quem canta, canta para a glória de Deus, quem prega, prega para a glória de Deus, quem veio para a vigília, veio para a glória de Deus, Apocalipse 4, 11 e 5, 12, escrito está, digno é o cordeiro, digno é o pastor, não, digno é o ministério de louvor, não, digno é o pregador, não, digno é o cordeiro, e por que ele é digno? Porque ele foi morto e reviveu, e ele é digno de que? De receber honra, de receber glória, de receber louvor, Só quem saiu de casa, para dar glória, é o rei da glória! Segura aí, que isso vai ficar gostoso, É dessa unção do Espírito, na vida de Jesus, que Pedro está falando, Pedro está dizendo o seguinte, pelo que Deus, ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo o bem, gente, primeiro Jesus é ungido, depois Jesus se coloca em movimento, porque o que me credencia para o ministério, não são as minhas habilidades, o que me credencia para o ministério, não é o meu grau de formação, o que me credencia para o ministério, não é o meu nome de família, o que me credencia para o ministério, é a presença dos Espíritos, Só que segura, a primeira verdade sobre a unção de Deus, pastor Joel, está explícita, é que a unção de Deus, ela é transformadora, repita comigo em alto e bom som, a unção de Deus, ela é transformadora, segura o glória para você estar junto comigo, pera aí, 1 Samuel capítulo 10, Saúl está buscando as jumentas do seu pai que se perderam, mas Deus o Senhor manda Samuel ungir a Saúl, quando ele unge a Saúl, em 1 Samuel 10,6, ele diz para Saúl o seguinte, Saúl, você vai encontrar os profetas, estão profetizando e você profetizará com eles, vírgula, mas Deus te mudará em outro homem, eu não acredito na unção de um pregador que prega aqui, mas destrói casamento lá fora, eu não acredito na unção de um cantor que canta aqui dentro, mas vai para uma namorada, para um motel lá fora, eu não acredito na unção de um profeta que profetiza aqui dentro, mas vive uma vida sem comunhão lá fora, dom não é mais importante que caráter, fruto não é mais, eu não te conheço pelo teu talento, eu não te conheço pelo teu dom, eu te conheço pela maneira que você trata a sua esposa, eu te conheço pela maneira que você trata os teus filhos, eu te conheço pela maneira que você serve a sua igreja, é pelo fruto que se conhece a árvore, olha no olho de alguém e diz assim, a tua pregação não quer dizer nada, o teu louvor não quer dizer nada, segundo aos Coríntios 5, 17, escrito está, aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez, ser homem de Deus aqui dentro com o microfone na mão é fácil, ser homem de Deus na presença do pastor é fácil, ser homem de Deus na frente da esposa é fácil, eu quero ver quem é você quando ninguém está te olhando, eu quero ver cadê a sua unção quando ninguém está te olhando, a primeira verdade sobre a unção é que a unção é transformar, eu não acredito numa unção que faz o teu ministério avançar, mas não muda a tua vida, eu não acredito numa unção que enche a agenda, mas que não gera vergonha na cara, eu não acredito numa unção que faz ficar rico com o ministério, mas que não faz respeitar a esposa, quem está me ouvindo diga glória a Deus, a segunda verdade sobre a unção, é que a unção não pode ser vista, mas pode ser sentida, você não vê a unção na cabeça do Filipe, mas quando ele pega o microfone você sente, você não vê o olhos correndo na cabeça do pastor Leandro Cândido, mas quando ele pega o microfone você sente, você não vê a cabeça, a unção sobre a cabeça do pastor Joel, sobre a minha cabeça, mas quando quem tem unção pega o microfone, e vamos concordar em algo aqui pastor Joel, tem gente que tem uma gota a mais, e isso é bíblico, o salmista disse, pelo que Deus te ungiu com um óleo de alegria, mais do que a teus irmãos, tem gente que quando prega é diferente, que quando canta é diferente, que quando ora é diferente, que quando toca é diferente, bota a mão no ombro de alguém e diz assim, recebe uma unção, diferente essa noite para pregar, para profetizar, para fazer... Terceira verdade sobre a unção pastor Joel, é que a unção pode ser adquirida, segura isso aqui, Mateus capítulo 25, versículo 1º em diante, porque o reino dos céus é semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, e cinco delas eram prudentes, mas cinco eram loucas, as prudentes pegaram as suas lâmpadas, e levaram azeite de reserva, mas as loucas não levaram azeite, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, mas a meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o doivo... Olha o detalhe, e as que estavam preparadas, mas as loucas disseram para as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, deixa eu te ensinar, não é uma palavra pequena que te livra de grandes problemas, falar não, não é pecado, Mateus 5,37, escrito está, seja o vosso falar sim, sim, não carregue uma geladeira nas costas para agradar ninguém, se tiver que falar não, fale, dai-nos do vosso azeite, não, porque quando você estava na balada, eu estava no monte orando, quando você estava vivendo uma vida de qualquer maneira, eu estava na consagração, quando você estava pegando as irmãzinhas tudo da igreja, eu estava com o joelho no chão e a boca... Segura isso aqui! Olha o que as prudentes disseram! Ide antes a quem vende, comprai-o para vós! Só quem veio dar lugar, repete comigo assim, comprai! Comprai! Segunda vez, comprai! Comprai! Terceira e última, em alto e bom som, comprai! Comprai! Comprar no grego, significa adquirir por um alto preço, um som não se compra, nem aquilo, nem a metro, mas com o joelho no chão e com boca no pó! Você não saiu de casa e veio para essa vigília para fazer fofoca! Você não saiu de casa e veio para essa vigília para reparar a roupa do irmão! Você não saiu de casa e veio para essa vigília para ficar com alguém! Você saiu de casa para tirar a tampa e para adquirir azeite! Bate no ombro de alguém que está do saudade e diz, tira a tampa que o azeite vai descer! A unção pode ser a de que? Pode ser a de que? Sim! Quarto! A unção, guarde isso! Ela não erra endereço! Eita! Gente! Tem gente que olha para você e diz assim, por que Deus escolheu ele? Por que Deus está soprando o nome dele? Por que Deus está abençoando o ministério dele? Por que Deus está dando autoridade para ele? Tem gente pensando que em um dado momento Deus se enganou, pastor santo! Que ele errou a cabeça, que ele errou o endereço! Mas a quarta verdade sobre a unção é que a unção não erra endereço! Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem! Porque Deus não usa quem está vazio! Primeiro você enche, depois você vem! E eu vou te enviar a casa de Gesséu, Belemita! Porque dentre os teus filhos, até o profeta pensou que Deus tinha errado o endereço, pastor Joel! Ele abre, é mais bonito, tem estatura, tem altura, essa má não! Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem! O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, o Senhor, olho para o corpo! Pega na mão de alguém que está do seu lado! Pega na mão de alguém que está do seu lado! Eu vim profetizar que o que a terra chama de improvável, o céu chama de escolhido! Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias! As que não são, para confundir as que são! Deus não errou teu endereço! Deus não errou tua família! Deus não errou tua... Tem profeta de Deus comigo aqui essa noite? Olha no olho de alguém e diz assim, cuida bem de mim hoje! Porque você ainda vai ouvir falar muito de mim! Você ainda vai me ver pregando, profetizando, cantando, viajando, adorando! Marcos capítulo 3 Jesus sobe o monte para orar A Bíblia diz que depois de uma noite inteira de oração Para ninguém dizer que é um são, erra, endereço Ele orou bastante primeiro E depois de orar muito, pastor Filipe Ele escolheu os que Ele quis Sabe por que Deus te chamou? Porque Ele quis e ponto final Sabe por que Deus te salvou e está fazendo algo? Porque Ele quis e ponto Quem está me ouvindo, diga Quinta verdade sobre a unção É que a unção de Deus, ela é permanente Não, segura o glória aí Pastor Sam A unção é permanente e pedagógica Primeiro João 2, 27 Escrito está E a unção que vós, vós quem? A igreja A unção que vós receberam dele Fica em vós, permanente Ninguém tira a unção Ninguém rouba a unção Ninguém limita a unção Só que segura E a unção do santo que está em vós Vos fará saber todas as coisas Você precisa entender isso Tem gente que está pregando mais ou menos hoje Porque tudo começa de baixo Tudo começa pequeno E Jó capítulo 8, versículo 7 Escrito está O teu princípio na verdade terá sido pequeno Mas o teu último estado crescerá em extremo Só que segura Tem gente dizendo assim Eu vejo os profetas dizer que Deus vai levantar ele Mas nem falar ele sabe Eu vejo os profetas dizendo que Deus vai exaltar Que ele vai entrar em avião Que ele vai voar no pássaro de ferro Que Deus vai levar ele às nações Nem estudar ele estudou Eles se esquecem Que a unção é pedagógica Olha no olho de alguém Diz pra alguém assim Fica tranquilo Filipenses 1,6 Escrito está Aquele que em vós começou a boa obra A aperfeiçoará até o dia de Cristo Bate no ombro de alguém Diz pra alguém Você tem um professor Que é professor dos professores E o nome dele é Espírito Santo de... Olha no olho de alguém Diz assim Calma aí Tenha paciência comigo Eu estou aprendendo com o Espírito Santo Promando reval Atz terremasi Eu vou fechar Eu vou terminar na hora Eu preciso do pastor Filipe Vem cá pastor Filipe Pastor Sandro Vem cá Quem está me ouvindo Diga glória a Deus Glória a Deus Pede mais um microfone aí Só mais um Te amo tá Tu és uma bênção Ó Fica aqui do meu lado Faz o seguinte Troca de lugar com o Sandro Fica com o microfone na mão A sexta verdade sobre a unção É que a unção é concedida àquele que clama Só que peraí Eu quero que você fique sem dar glória por três minutos Na hora que eu te der o ok Você vai dar o glória Porque você precisa entender isso Eu sou Jesus Ele é Deus Pai Ele é o Espírito Santo No Antigo Testamento A unção de Deus Ela era limitada a três classes distintas de pessoas Sacerdotes, profetas e reis Os sacerdotes recebiam Os reis recebiam Os profetas recebiam E a nação ficava chupando o dedo O povo queria unção Mas não recebia unção Anelava ter unção Mas não recebia unção Desejava unção Mas não tinha acesso a unção Segura o glória Que a gente vai explodir isso aqui junto Só que Deus Conhecendo o desejo do povo Ele começou a levantar profetas Para falar acerca de uma era Que a unção não seria mais limitada Mas que a unção estaria disponível A todo que clamar Aí Deus usou o profeta Ezequiel No capítulo 39, versículo 29 E Ezequiel disse assim Porque eu, Senhor Não esconderei mais a minha face deles Quando houver derramado Do meu espírito sobre Deus também tomou Isaías No capítulo 44, versículo 3 E disse assim Eu vou derramar água Sobre o sedento Eu vou derramar rios Sobre a terra seca O meu espírito Sobre a vossa posteridade E a minha bênção Sobre os seus descendentes Aí Deus também usa O profeta Joel No capítulo 2, versículo 28 E diz assim E há de ser que depois Eu vou derramar Do meu espírito Sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos jovens sonharão Deus o Senhor Toma o profeta Zacarias No capítulo 12, versículo 10 E diz assim E sobre a casa de Davi E sobre os habitantes De Jerusalém Eu vou derramar O espírito de súplica O espírito de graça O espírito do Senhor Aí vem Jesus No novo testamento E começa a confirmar Tudo o que Deus tinha falado Na boca dos profetas E em Lucas 24, 49 Passou Santo Amigo Felipe Jesus diz assim Ficai porém Na cidade de Jerusalém Até que do alto Vocês sejam revestidos De pó Segura isso A gente vai dar O glória junto Atos 1, 8 Jesus já ressuscitou O Jesus ressurreto Confirma as promessas De antes de passar Pela cruz E ele diz assim Mas vocês vão receber Poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo E ser mieis Testemunhas Tanto em Jerusalém Judeia e Samaria E até os confins Da terra Só que segura Eu preciso que você Aprenda isso A via toda uma Matemática de Deus Jesus ressuscita Amigo Santo E Atos 1 Diz que ele fica Quarenta dias na terra Quantos dias igreja? Quarenta dias Depois de quarenta dias Ele é assunto aos céus Só que Lendo Atos 2 O vento veemente Impetuoso Que encheu toda a casa Você entende Que o Espírito Foi derramado No dia de Pentecostes E Pentecostes Significa Quinquagésimo dia Era a festa Que vinha cinquenta dias Após a Páscoa Tinha toda uma matemática Do céu Para derramar poder Segura isso Que isso vai ficar gostoso Depois dos quarenta dias Ele sobe E Jesus Fica dez dias Assim com o Pai Para cumprir João 14 16 E eu rogarei ao Pai E ele vos dará Outro Consolador Segura que eu vou fechar Isso aqui Eu preciso que você mastiga Vírgula por vírgula Outro no grego É Alon E Alon É A2L O N E Alon Significa um do mesmo tipo Os discípulos Estavam tristes Porque Jesus Começa João 14 Mostrando isso Jesus disse para os discípulos Não se turbe o vosso coração Crede em Deus E por que eles estão tristes Porque no contexto do texto Jesus diz que vai ser tirado deles Que vai ser açoitado Escarnecido Cuspido Que vai passar pela cruz Para dar uma injeção De ânimo nos discípulos Meu amigo santo Jesus diz assim Eu vou rogar o Pai Ele vai dar outro Só que outro No português Soa diferente Se eu falar que vou levar Seu marido embora E te dar outro Você vai dizer Não quero Meu marido é benção Se eu disser Que vou levar teu carro Embora e vou te dar outro Você vai dizer Não meu carro Foi Jesus que me deu Para fazer a obra Se eu disser Que vou levar teu filho Embora e te dar outro Você vai dizer Não meu filho É herança do Senhor Mas quando Jesus Fala outro no grego Jesus estava dizendo Um do mesmo tipo Tudo que eu fui para vocês O Espírito Santo vai ser Tudo que eu fiz para vocês O Espírito Santo vai fazer Segura que isso vai ficar pequeno Aí Jesus sobe E no primeiro dia Jesus fala assim No primeiro dia Jesus sobe e fala assim Pai Envia o Consolador Não No segundo dia Pai eu prometi Não Terceiro dia Pai eu vou passar vergonha Não Quarto dia Pai eles estão em Jerusalém Fui eu que mandei ficar Não Quinto dia Eu falei que eles iam receber poder Não Sexto dia Pai eu quero ver eles correndo Machando Fazendo aviãozinho Não Sétimo dia Pai eu quero ver eles profetizando Não Oitavo dia Pai eu quero ver eles pregando Com autoridade Não Nono dia Pai eu quero ver eles alcançando A Judéia A Samaria Os confins da terra Não Décimo dia Sim Receba poder E agora Poder 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 que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas. Seja batizado com o Espírito Santo agora, seja renovado agora, receba o poder de Deus na tua cruz.